Tenta na pipa Tal do tal do tal do TBT Especa de mel Hoje você fode com a tropa do fiel Hoje você fode com a tropa do fiel Hoje você fode com a tropa do fiel Você vem pra Lagoinha, senta pros irmão vim Você vem pra Lagoinha, senta pros irmão vim E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Esse é o BX, com medo de xoxota 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 BX, com medo de xoxota Tenta na pipa Tenta na pipa Tal do tal do tal do TBT Fica de mel Hoje você fode com a tropa do fiel Hoje você fode com a tropa do fiel Hoje você fode com a tropa do fiel